Boa tarde, como é que se diz? Como é que se diz? Eu chamo-me Eduardo Paim, sou de Angola, sou de Angola. Tenho 53 anos de idade, sou músico há cerca de quarenta e poucos anos, e como prova disso, não é a primeira vez que estou em Moscou. Ah, não é a primeira vez que estou em Moscou, mas vou tentar hoje mostrar o seu... Em 1989, foi a primeira vez que estive aqui na Rússia. Eu venho a falar-vos um bocado do meu percurso. Hoje eu vou contar-vos sobre sua vida e, naturalmente, viver convosco essa emoção, que é a quizomba. Bom, é uma história com muita gente, certamente, aqui na Rússia Sala. É uma história, que é uma história, que é uma história, que é uma história, que é uma tradução. É uma história que é uma história. Se eu vou contar... Se eu vou falar... 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 Se eu vou falar, como na porcagem ou na rússia, isso vai ser como certo. Mas ele quer compartilhar com a emoção que está com vocês. Então ele vai começar a falar sobre o que e o que foi. Antes de mais, em nome dos angolanos, em nome de todos aqueles que fazem parte do início dessa história que o mundo acabou abraçando, eu quero manifestar a minha alegria de estar diante de vocês e podermos contar. Primeiro, quero agradecer a todos os caras de Angola, e todos os caras de Angola e todos os que começaram com ele, a sua primeira carreira, a sua primeira carreira e emoção, e a sua carreira e toda a vida em Kizopo, e ele quer agradecer a todos aqui. Vocês sabem o que é isso. O que é isso? O que é isso? Nós temos aqui para alguém. Eu quero sempre ajudar. Agora, como é isso? Como é isso? Agora eu vou... 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 Eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou... A sua carreira faz... foi um lugar chamado Cabinda, e aí começou a primeira história de Kizomba. Sim, nessa província comecei a interessar-me pela música, mas numa dimensão de escutar, não só de ouvir. E aí ele começou a interessar-me a música. E por isso ele me deu a possibilidade de começar tudo com esse instrumento, com o que ele está agora. Tive a sorte de ser auxiliado por pessoal profissional, e naturalmente fundir referências do sítio onde eu nasci, que é a República do Congo. E desde esse momento ele começou a interessar-me tudo mais. E onde ele estava? Ele morava em Conga. 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 Mas em Conga, como você sabe, em Conga há dois Conga. Conga Kinshasa e Conga Abraza. Ele morava em Conga Abraza. Eu não sabia. Filhos de Angolanos, naturalmente, que nesta altura estavam lá por razões políticas. E, naturalmente, só para situar-vos que, além das referências culturais dos meus pais, tem sempre alguma referência do lugar onde nós temos. Sim. Não importa. Eles estão lá no Congo, como os pais, eles estão lá no Congo. Mas eles estão lá no Congo. Mas eles estão lá no Congo. Eles estão lá no Congo. Eles estão lá no Congo. É a cultura angoliana. Embora a história, se for vista e analisada até o fundo, tem muito mais revelações positivas, deslumbrantes para trazer. Mas vamos evitar essa cultura. Sim. 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 Em chicken paralelo, há não há nem há. Não há nem há, nem há. Sonho atual, em setem-prinos visitou uma situação boa convidada pelo menos politicamente e etc, etc... Por que assim? Porque antes, na Angola, foi uma guerra ruim, e daí eu comecei. Agora, a música que se ouvia nessa altura em Angola era uma música fortemente política, o que retirava a naturalidade da vida normal. A música que se ouvia antes, a música que se ouvia desde a política. Quando o artista não se preocupa, ele tenta mostrar a música. É nessa altura que apareceu uma geração, na qual eu me destaquei, porque eles quiserem fazer a diferença. Nesse momento, eu consegui fazer tudo. Como se chama? Vou dizer isso para se casar para se casar. Então, baseado naquilo que é a nossa identidade cultural, nós achamos por bem influenciá-la com todas as referências, de outros lugares, do lugar onde eu nasci, daquilo que eu via que vinha do Ocidente e das outras partes do mundo. Claro que fundindo a nossa cultura, fui obrigado, depois explicarei porque, a dar... é muito importante. Mais uma grande pausa, aqui essa menina, tem aqui esta menina que... É russa, agora... É russa. É russa aí, já. É russa? Eu vou até lá, já. Boa! Claro. Mas assim é mais fácil! Obrigada. Bom, dizia eu, nasce um estilo novo que fui obrigado a dar um nome. Por quê? Porque a ala conservadora não aceitou a inovação. Porque, digamos assim, a conservadora não aceitou isso. Por causa do fato de nós admitirmos influências vindo de vários lugares do mundo. E nós precisávamos assumir o fato de que as influências de outros países, de outras culturas, também aconteceram na nossa música. Portanto, não podíamos chamar esse estilo jovem, esse estilo revolucionário, nem de semba, nem de outros estilos já conhecidos na altura em Angola. Por isso, esse estilo que criamos, nós não podíamos chamar nem semba, nem de outro nome que já existia na Angola. Eu achei por bem chamar ou batizar esse estilo novo com a palavra kizomba. E me показалось que é preciso chamar esse novo estilo kizomba. Porque kizomba no dialeto kimbundo, região centro-norte Angola, significa festa. Portanto, é aquilo que se tem passado no mundo todo, kizomba implica música, implica gente, implica alegria, implica dança, implica felicidade. E, portanto, é aquilo que acontece no mundo todo, kizomba, é alegria, é fome, 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 é fome. E, portanto, é fome, é fome, é fome, é fome, é fome. a associação deste estilo de dança que anteriormente se chamava passada tornou-se naturalmente mais interessante quando se fundiu ao estilo de música que eu e toda a juventude por trás de mim fazia por essa razão muitos me chamam o pai da Kizom e mesmo por isso, por isso, o pai da Kizom não pode me chamar a minha opção obviamente que jovem e com muita vontade de descobrir coisas, fazer sempre coisas novas a dança evoluiu, não por mim, porque todos colaboraram para isso mas é óbvio que estava vista o início de uma nova era cuja continuidade nos traz hoje aqui neste lugar e naquele momento começou essa nova era, esse novo estilo, que agora nos juntou aqui a grande prova de que esse percurso tem o patrocínio de todos é que aqui dentro desta sala eu tenho dois grandes amigos portugueses mas são mestres nesta coisa da Kizom está aqui a Paula e está aqui o Ricardo a a a a a Obrigado. O que eu quero dizer é que o contributo de todos foi e será sempre importante para que este fenômeno, bom, para que isso possa ser o fenômeno que está a ser hoje. O que eu quero dizer é que cada pessoa que se inscreva no desenvolvimento do estilo, ele consiga para que ele se desenvolvesse e para que nós se juntamos. A kizomba, vamos admitir que seja uma fusão. Então, nós assumimos o fato de que a kizomba é uma fusão, uma mistura, uma mistura, uma mistura. Isto para justificar alguma confusão que às vezes vai acontecendo por alguns lugares. Isto envolve não só o contributo dos angolanos que assumem até o batismo do próprio fenômeno, mas também o empenho, porque nos outros países também vão acontecer, e sobretudo aqueles que são terras africanas, temos culturas e muitas se assemelham. E hoje trazemos a kizomba aqui. E isso demonstra que, além do angolismo, o que todos nós conhecemos como a kizomba, para a kizomba é muito importante para outros países, na Europa também, e outros países africanos. Vamos admitir as influências de países como Congo Democrático, África Central, como o Gabão, Camarões, onde temos músicos de renome internacional. Estou a falar nomes da dimensão de Franco no Congo Democrático. Franco no Congo. Mas como o Salif Keita no Mali. Salif Keita no Mali. E o Sandor Etienne Mbappé do Senegal. Etienne Mbappé e o Sandor Senegal. Manu de Ibangu também, Camarões. Não é Camarona, Manu. Ibangu. Ibangu. Bom, para nós que gostamos de dançar, há um nome que não posso deixar de dizer, que é o homem do Ikole e do Banê, que é o Camaronejo... Como é? Agora fugiu o nome. De ver tanta gente olhar para mim, fugiu o nome. Como é que ele se chama? Aquele Camaronês. Ikole... Oliver Ngomá. Oliver Ngomá. Oliver Ngomá. Ele é do Gabão, Gabão. E hoje esta febre chegou também à Rússia, o que é um grande prazer, uma grande honra para nós. Acho até que é um bom motivo para quebrarmos este momento agora. Batendo uma forte salva de palmas por este encontro motivado pela kizomba. Esta liberdade pediu e nós, na nossa холодa Rússia. Por isso, nós podemos pachlopar. Grão. Para mim, particularmente, é um momento de extrema felicidade, na medida em que já cá estive uma vez. Para mim, é um momento de absoluto счастьio, porque eu já estive aqui em Moscou. Há muito tempo. Era pela música, por este mesmo fenômeno que hoje... Sim, sim, desculpa. E hoje, naturalmente, pelo fruto de algo que também tem um pouco de mim. E hoje, naturalmente, pelo fruto de algo que também tem um pouco de mim. é necessário que se reconheça que esta grande evolução deu-se porque houve contributos de muitas pessoas e de vários lugares do mundo. Há bocado falei do Ricardo e da Paula, mas tem muito mais pessoas que ajudaram esta kizomba a ser um fenômeno nos dias de hoje. E é importante não esquecer que o fenômeno Kizomba existe, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas, sobretudo, também não posso deixar de fazer a minha vênia. Há duas pessoas que estão aqui, que são o Elia e a Nadine, que são os verdadeiros responsáveis. E, por isso, o nosso grande vendedor é o que nós temos, o Elia e a Nadine, que são os verdadeiros que estão aqui. Aplausos. Levanta, levanta. A festa é isso mesmo que implica a colaboração e a punivência de todos, porque senão não é festa. O prédio é necessariamente necessário de participação e de participação de todos os participantes, e isso não é um prédio. Gostaria a partir deste momento de passar a uma dimensão diferente, acho que só depende de vocês, claro, se calhar querem fazer perguntas. A palavra Kizomba é praticamente eterno, o fenômeno Kizomba pode ser visto em várias dimensões. Estilo de dança, estilo de música vai neste momento no seu 41º ano. Não se esqueçam que eu frisei aqui que a Kizomba, relacionou-se a uma dança que já existia. Como eu já disse, Kizomba foi associada com o estilo dançador que já existia. Há este fenômeno que nos aproximou a todos, a evolução da própria tecnologia, a evolução da tecnologia, digamos, Kizomba. E naturalmente, como hoje, podemos compartilhar tudo em tempo real. Há que também reconhecer que muitos de vocês só ouviram falar de Kizomba de mais ou menos 10 anos atrás. Dizem que eu vou mostrar uma foto no meu telefone para provar que já estive aqui em 1989. A fazer aquilo que só nos últimos 10 anos tem este boom. Eu estou tentando mostrar o que nos últimos 10 anos... Não, 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 não. O que é diferente do Kizomba de Kizomba de Kizomba, como estilo de Kizomba, do Kizomba de Kizomba, porque, como nós sabemos, que Kizomba veio antes de Kizomba. O que é diferente do Kizomba da Kizomba de Kizomba? Esse é o primeiro, o segundo, o que é que agora? há uma interpretação mais modernizada de Kizomba. O que para você Kizomba é diferente? O que tem feito a Kizomba na sua interpretação? Bom, temos que partir de uma base e depois entender o que é que torna diferente uma coisa da outra. Portanto, o Semba é aquele estilo que nos é genuíno, mas que tem uma respiração em termos de execução de instrumentos musicais específica. Semba é um estilho, um estilho, um estilho, em que há determinados instrumentos de instrumentos. Porque existe no Semba uma forma própria de executar, por exemplo, a guitarra. Os instrumentos de percussão. Percussão instrumentos. Isso depois afeta outras linhas, por exemplo, para pianos e todos os outros instrumentos que foram associados. Na mesma base percussiva nós tentamos respirar de outra forma a condução dos instrumentos. Por exemplo, na forma de dedilhar a guitarra nós simplificamos um pouco mais, porque a respiração para Semba implica sentir a essência da guitarra. Para um Kizomba já é mais fácil, por quê? Porque ela admite influências de vários lugares. Por exemplo, na parte da guitarra nós muito mais, por quê? Por exemplo, na parte da guitarra nós muito mais, por quê? Semba, por quê? A Kizomba é um estilho que принимa um, que é um estilho que toma um impacto. Então, ele assume que tudo pode ser mudado. Por isso, a parte da guitarra é mais fácil. O Semba é um estilo que são muito característico, como o fado e outros estilos, que para ser fado como é original, é bom não aceitar influência. O Semba é um estilo como o fado em Portugal. Para ser um fado, ele deve reclamar de novo e não tomar alguma influência. E é exatamente aí que começou a contestação. Nós, quando digo nós, jovens como eu, na altura, ousaram fazer o que os mais velhos não gostaram. E, por exemplo, na forma de tocar o Semba original, porque nós, como os jovens, não gostaram. Como, por exemplo, na forma de tocar o Semba originalmente, alterarmos a forma de tocar, por exemplo, o baixo, a guitarra baixo. Enquanto o Semba é mais cadenciado, funciona um bocado fora do tempo e o balanço funciona mais dentro do tempo. Misturar essas duas coisas surgiu este estilo que nós chamamos Kizom. Então, na tradicional Semba... É difícil, sim. Na tradicional Semba, nós, por exemplo, mudamos a parte... Alina... Bassa. Não sei. Eu gostaria de ter aqui alguns instrumentos para poder demonstrar. Mas eu gostaria de ter aqui alguns instrumentos para poder mostrar para poder demonstrar. Mas, por exemplo... Quero explicar melhor esta parte de cadencial, balanço, tempo, mais devagar. Estou capaz, mas... Espera, vamos sentar aqui. Acho que é isso que me interessa. Quando está fora do baixo, está um pouco fora do tempo... Sim, por exemplo... ... ... ... Então, é isso. Obrigado! 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 Claro que depende de como nós suportamos o instrumento que vai solar. Suportar, suporte. Então, por outras palavras, assim como vocês fizeram a melodia, eu vou suportar esta melodia no meu estilo característico. Então, a diferença está aí. Nós podemos manter uma melodia, mas suportá-la de outra forma. E aqui há uma razão. Quando a melodia toca, a сопrovisão é totalmente original. A grande diferença entre Kizomba e Semba é essencialmente esta. Semba implica uma certa disciplina para ser exatamente Semba. O Kizomba já me permite voar, já me permite inovar. O Kizomba é extremamente relacionada ao seu сопrovisão. O Kizomba deve ser muito tradicional, para ser Semba. O Kizomba, ela permite variar, digamos. Mais uma e uma e outra pergunta. Dizeste que, quando vocês criaram um estilo, sentiram vocês a contestação da parte dos velhos. Agora que aparecem mais estilos novos, tu como reages a isto? Exatamente como quando começou. Eu nasci a ser contestado e tentei perceber o porquê. Julgo que entendi. Depois explico. Bom, vamos envertecer. A contestação por uma questão de só defender o conservadorismo me parece errada. Não tem que haver lugar para a imaginação. Porque deve ter lugar para a fantasia. Então, ficaria eu muito feliz se realmente um dia ouvisse uma kizomba a moda russa. Então, essa é a prova de que só a mudança é constante. Por isso, eu aplaudo todos aqueles que quiserem desta kizomba fazer o que quiserem. Então, todos aqueles que me ajudam a kizomba, eu aplaudo. Aplausos. Sim. Aqui é mais para ouvir da primeira pessoa aquilo que nós todos tentamos também transmitir. Por esta inovação da kizomba, as pessoas têm a tendência a catalogar kizomba tradicional de kizomba moderna. A minha pergunta é, existe kizomba tradicional tendo em conta que a kizomba surge como uma fusão ou sempre é que é tradicional? Sim. 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 Eu penso que tudo na vida depende do tempo e, realmente, era inevitável chegarmos a esta pergunta. É só uma forma de diferenciar as coisas, quer no tempo, quer no espaço. Entendo eu que a Kizomba tradicional possa ser a Kizomba que foi feita por pessoas como eu e outros. E a moderna é essa atual, porque, com o tempo, as coisas alteram-se. O que nós consumimos hoje, provavelmente, amanhã já precisamos de mais um aditivo para continuar a consumir. Eu entendo que, como é tradicional, em primeiro lugar, a Kizomba que eu construí e os meus brasileiros. Mas a Kizomba que vocês chamam a Kizomba sobre o que as pessoas dançam agora? Aqui a questão prende-se que não tem a ver com o ano em que foi feita a Kizomba. Prende-se com a sonoridade que transmite. Estamos a falar que é catalogado Kizomba tradicional, música que foi feita em 2017, mas tem uma sonoridade mais autêntica, com instrumentos, ao vivo. E toda aquela Kizomba que era a Kizomba, esta música mais instrumental e eletrônica, então é o que chamam de moderno. Mas chamam também tradicional a música que foi feita hoje. Ricardo, eu te engano, que nós chamamos a Kizomba tradicional a Kizomba, não é só a música que se desenvolveu ao Edouardo, quando isso começou, mas e também qualquer um artista que foi feita hoje em seguida. Em 2007, eles poderiam criar, e agora, em atualidade, há alguns que criam mais tradicionais para o som de zombi, para o som de zombi, que é mais eletrônico. Eu penso que tudo depende do que nós, ou de quem, nós pretendemos atingir. Eu acho que, apesar de quem nós queremos atingir... Eu posso falar por mim. A minha música, apesar de ter bastante componente eletrônico, é sempre a partir de uma base feita ao vivo. A minha música, apesar de que ela é muito eletrônica, ela ainda se baseia em uma base. E a música feita atualmente, é essencialmente uma música suportada pela tecnologia. Essa diferença, naturalmente, remete a mim na análise das pessoas, no quadro tradicional, porque continuo, mesmo hoje, fazendo a minha música sobre os mesmos princípios. A mesma forma que nada me confere o direito de reprovar a modernidade, também peço a modernidade que respeite a minha tradicionalidade. E assim como eu tento não me confere a modernidade, com a modernidade. Eu espero que o meu estilo também me confere a modernidade. Eu espero que o meu estilo também me confere, e não me confere. e não me confere. Naturalmente. Então, o que para mim, em 1976, foi uma inovação, uma inovação, uma inovação, agora pode ser uma tradição para vocês. Eu penso que há espaço para tudo, não é? E há espaço para todos. Eu acho que há lugar para tudo e para todos. Por isso, eu vou continuar a fazer a minha música, enquanto tiver público como vocês. Não tenho razões para parar. Eu não sei se talvez a minha intervenção vai ser só para clarificar, que tem havido uma certa confusão quando falamos de música e quando falamos de dança. Porque eu até agora não entendi se quando chamo ou tento se catalogar kizomba tradicional, se estão se referindo ao estilo de dança, ou se estão se referindo ao estilo de música. Porque aquilo que eu entendo, até hoje em dia está de moda, produzir kizomba dentro daquela respiração, que é a respiração que foi a matriz principal. E que para nós, a nossa percepção é sempre uma kizomba. Mas o que aqui se chama ultimamente, na Europa, de kizomba tradicional, não refere-se à música, mas refere-se à dança. Então, eu acho que aqui é onde às vezes tem havido um equívoco de definir as coisas. Eu entendo a pergunta do Ricardo na perspectiva musical, mas fico com um... ...aceio de que não seja interpretado conforme ele perguntou, se aqui os nossos... ...a plateia entende a pergunta dentro da perspectiva musical, ou se interpreta dentro da perspectiva dança. ... ... ... que, talvez, nós precisamos de uma vez dividir, porque o Kizombo existe como um tanque, como um tanque, e como um músico. Então ele não foi уверado, que nós falamos na parte da música. Todos já sabiam, que a parte da música é na parte da Kizombo, não como um tanque, porque, às vezes, o povo fala que é um Kizombo e que eles constamam que são mais tradicionais. E, neste momento, nós falamos na música. Olha, eu, muito honestamente, penso que, até onde eu posso observar, vejo que muitas coisas se misturam. E, quando ele não se olha, todos veem que é uma mistura. Naturalmente, eu vejo muita gente a dançar Semba no Kizombo, e Kizombo no Semba. E, muitas vezes, tenho que ouvir calado a chamarem de Kizombo o que não é Kizombo. E, às vezes, eu acho que qualquer um de nós pode fazer uma gestão de todos esses assuntos na sua própria cabeça e prezar o que mais gostar. E, talvez, o mais certo é, se cada um de nós se considera como se chamar, como se chamar, e se preocupa. Atenção, eu estive ainda no ano passado em França, a participar também de um festival, onde vi de perto uma dança e um estilo musical chamado de Urban Kiss. E consegui notar alguma insatisfação numa determinada ala e uma grande insatisfação na outra ala. E eu me lembrei dos meus primeiros momentos. Fui contestado. E eu me lembrei e me lembrei que eu me lembrei que eu me lembrei que eu me lembrei Contestado por fazer diferente. E... Porque eles fazem o que mais e se torne. Não, como ele me lembrei Se eu ouvi a contestação, parece que hoje eu não estaria aqui. Se eu me lembrei e ouvir o que eu me lembrei eu me lembrei eu, наверное, Eu, provavelmente, não estou aqui agora. Por isso, penso em não ser muito importante esse tipo de roto. Cada um deve fazer e que faça com responsabilidade para que o resultado do que faz seja um exemplo a seguir. Em Angola, ouve-se música de vários lugares, não é? Dançar, dança-se mais a kizomba, o semba, não é? O quilapanga também é dançado. Os outros estilos menos famosos também são dançados, mas em certos circuitos. A dança que mais se ouve falar é esta, que hoje se chama kizomba, mas que, na minha visão, foi a evolução da passada. Nós temos outras danças, como a rabita, se calhar não ouviram falar. Em determinados circuitos vive-se, em função de qualquer coisa, essas nuances todas. E, em dependência da situação, da província, talvez, do lugar onde eles dançam, eles dançam mais aquele ou outro dano, com determinadas condições. em função das músicas que têm bastante consumo na nossa terra, como, por exemplo, a música brasileira, também dançamos. É muito normal nas nossas festas haver sempre um espaço de música brasileira para dançar o samba, fazer aqueles espaços... e também dançamos o tango, dançamos a valsa e vals. A predominância, eu prefiro sempre dizer assim, a dança predominante é esta evolução da passada, que hoje é a kizomba. Ainda há pouco tempo que eu estava lá fora, estava a ver o esquema que estava a passar lá fora. Eu penso que é inevitável esta alteração que o tempo vai impondo as coisas. E por quê? Porque eu vi pessoas fazendo passos que não são comuns em nós. Vi pessoas fazendo esquemas que não são comuns lá em Angola, por exemplo. e eu percebi que aqui nós tençamos algumas связas, que não são comuns em Angola. É verdade que do meu lado, não é? existe essa compreensão que eu compreendo... existe esta... como é que eu vou dizer? Aceitação? Não, não é bem. Essa contestação, compreendo que ela acontece, mas não patrocino. porque nós lá dançamos conforme bate-nos o sentimento. e nós dançamos conforme o sentimento. e nós dançamos conforme o sentimento. e nós dançamos conforme o sentimento. Aqui vocês conseguiram um dado novo. porque vocês criaram escolas. porque vocês criaram escolas. então ensinam. e ensinam. e é claro que as pessoas que ensinam... como é que eu vou dizer? Esquematizam. Esquematizam a dança e transmitem. A preparadora não é necessário esquematizar o dança e ensinam o que ele não esquematizou. e nessa esquematização aparecem coisas novas. e de isso também aparecem novas coisas. Portanto, fazem uma coreografia. ela fica diferente. e essa coreografia, ela atlicamente. os tradicionais não aceitam, mas os modernos não abdicam dela. a tradicionais, a conservatória, não aceitam. a tradicionais não aceitam, mas os modernos não aceitam. a tradicionais não aceitam, mas os modernos não aceitam. e, para a frente, eu penso que não podemos esperar que ela chegue exatamente como saiu da origem. há de sempre alterar por onde passar. e isso para mim muito honestamente não é problema. e, para mim, isso, honestamente, não é problema. a tradicionais não aceitam? a tradicionais não aceitam. Exatamente, esse é o seguinte. Aqui na Europa, na Rússia, temos quatro nomes, Kizomba Tradicional, Kizomba, Seba e Seba Tradicional. Para ti são só duas coisas ou também mais? Não compreendo, consigo compreender cada uma das questões. Não compreende? Não compreende? Exatamente, porque ser músico, mais depressa compreendo, porque consigo ter a noção do que é que uma coisa se diferencia da outra. E assim como eu sou músico, eu acho que melhor eu compreendo o que é que eu compreendo. Sei sempre quando é que estou perante um Semba feito com o cuidado de ser mesmo original. Quando é que ela já aceita inovações? Quando é que se trata de uma Kizomba ao estilo dos meus tempos? E quando é uma Kizomba de hoje? E confesso, consigo sempre tirar um bocadinho de positivo em qualquer uma dessas nuances. E eu tento, em todos esses nuances, encontrar algo positivo. E assim continuo ainda a marcar alguns passos. Por isso, eu só dançarei. Tançarei e vou para trás. Olha aqui, aquelas perguntas pediram até a mão. Sim, sim, sim. E aí. E agora, a gente já... que foste tu que fizeste mais lento que duro, foi criada a Tarachinha. É verdade? Bom... É o seguinte... Vamos, eu vou vos fazer uma definição dessas coisas no meu ponto de vista. O que eu vou contar agora é um bocado engraçado. Como surgiu o cu duro? Como surgiu o cu duro? Eu sou... Bom, fica mal quem fica ali... das pessoas que são os primeiros a usarem aparelhos modernos na música angolana. Eu sou uma das primeiras pessoas que fizeram instrumentos modernos em Angola. Sobretudo, instrumentos que fazem sequenciação de ritmos. O primeiro grupo que apareceu em Angola usar uma caixa de ritmos era o grupo SOS, o grupo com qual eu vim cá em 89. Então, certo dia o nosso baterista fica doente e não podia tocar. Então, nós tivemos que cancelar o espetáculo... Então, na parte da bateria tivemos que usar a máquina. A certo momento do espetáculo, eu precisava de uma memória que julgava eu estar no número 140. Para melhor entender, eu precisava da sequência rítmica que estava na memória 140. E aí aconteceu o que não era esperado. Eu pus no painel numérico 140. Mas esqueci-me de desligar o modo em que estava. Portanto, eu ao por 140, acelerei a sequência para 140 BPM. Então, onde eu esperava ouvir qualquer coisa com... E na atrapalhação, eu paro a máquina. Todo mundo... Continua! 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 Então... E o povo... Isso foi num carnaval. Isso foi num carnaval. Não podia... Nós não podíamos deixar de tocar porque já éramos um grupo de referência em Angola. Não podíamos deixar de tocar porque já era conhecida em Angola. Este momento durou 27 minutos. Porque cada vez que eu tentasse parar aquilo que era um erro, o público reagia descontente. E nasceu uma nova forma de... Uma nova atitude na música. Que é uma batida a tocar e a interação do artista e do público. Então, com a batida a tocar, para não ficar no palco assim, a olhar para as pessoas, a dançar, então fazíamos essas brincadeiras. Como por exemplo... E dessa forma, nasceu o Kuduro. Apareceram muitos que fizeram sucesso com esta forma de música. E появилось muito muitos personagens, que смогuiam conquistar uma grande importância com esse estilo. É verdade, é aí que começa. E aí que começa. Que ano foi? Estamos a falar de 1990... entre 1991 e 1992. Primeiro, 1991 e 1992. E apareceram nomes que realmente tornaram este acidente uma história. Como Tony Amado... Se bem... Que é o primeiro atilha do incidente... Bruno de Castro... Enfim... Há muitas... Há muitas... É uma história que realmente... Parte deste pequeno acidente. Mas ficou bonita. A Tarrachinha tem uma outra história engraçada também. A Tarrachinha tem outra história. A Tarrachinha tem outra história. É muito engraçada também. A Tarrachinha tem outra história. É muito engraçada. E, para os dançarinos, era a música dos que não sabiam dançar. Para os que dançam, para os dançores, é uma música para os que não conseguem dançar. Mas, também, havia uma outra nuance. A música daqueles que querem dançar com a mulher dos outros. Mas, também, havia uma outra nuance. A música daqueles que querem dançar com a mulher dos outros. Porque, naturalmente, pela sensualidade que aquela cadência lenta sugere... Porque, já que essa cadência, esse ritmo, é muito mais sensual. Os verdadeiros dançarinos, bailadores, como nós chamávamos, não achavam piada uma música muito lenta, cujo passo fica ali num sítio só. Porque, na verdade, a passada foi sempre, como diz a própria palavra, dança para usar o espaço em função da nossa coreografia. Porque, por isso, a passada, como... É sempre um dança que dançava no espaço. Ou seja, ele tinha um lugar. A tarrachinha acontece no mesmo lugar. Estamos aqui e tudo se passa aqui. Então, é assim... O estilo de música da tarrachinha, por nós, era visto como música dos que não sabem tocar. Porque havia... Na nossa música, há sempre cuidado de fazer arranjos. E... Fazer... E fazer coisas bonitas. E, na tarrachinha é mais o... O balanço. É para ficar ali, curtir o balanço. Não se quer muito tanto. Não. Isso não. Então... A tarrachinha é mais... A tarrachinha é mais... É mais o balanço, a monotão. É verdade que é mesmo mais monótono, não é? Por isso... Mas tem a sua... Tem o seu teor também. E... É verdade. Mas tem a sua coroa também. Tem a sua coroa também. A tarrachinha é muito importante... Então... A tarrachinha é lhe do que amanhã... A tarrachinha está muito bonita. Mas eu também gosto. A tarrachinha é muito bonita. A tarrachinha é muito bonita. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. Meu вопрос não se trata do rossismo. Eu vou explicar para que outros ouviram. Nós entendemos como a Europa se torna muito na partida. A senhora pode falar? A pergunta não se trata do rossismo. Ele quer dizer que a Europa se torna muito na África. Um pouco mais. Nós entendemos como a Europa se torna na África. Na dança, na música e na todo. Quando eu escamoruzo. Quando nós entendemos que o rossismo e tal, a gente fala que o rossismo e tal. Então, onde falam o portugais. Eu tenho uma pergunta para o meu irmão. Porque eu estou com o amor. Quando eu estou com a Amorune, quando falam que diz o rossismo, como agora em China tem o portugais. Como ele está extrapolando? Para poder tornar ele gastos electrons pela aquella. É porque, e como eles estão falando? Que dizendo que ele é para o portugais. Que tipo de eu prom быть tudinho e assim, como ele estão junto a ma9 cantar na ma1马, E também não sawu na perfeição, como ele tanto é de as a quando as a seamไม depths. Essa não foi a pergunta para o povo russo. Ela percebe que a Europa tem muita influência na África. Ela é de Congo. Não, de Camarão. Camarão? De Camarão. Sim. Então, não é francês? Não, não é francês. Não, você pode me explicar o que você disse ao mundo? Não, eu não sei o que você disse. Porque as pessoas me disseram que você fala mal francês. Eu lhe disse que você fala bem francês. Muito bem. Ok. Eu vou repetir a questão. A questão não me concerne os russos. Eu vivo em Rússia, mas eu vou regularmente ao Camarão. Eu amo, eu amo a Kizomba, a música angola, a Semba. Ao Camarão, nós conhecemos muito a Semba e a Kizomba. E o que eu vi dançar os jovens ao Camarão há dois anos, eles não falam que de l'Urban Kizomba. É isso que eles compreendem como a Kizomba. Então, se, em Europa, eles tentaram de adaptar para que eles possam dançar ao seu ritmo. Então, não compreendem os russos africanos, o que você pode fazer para que, e nós que somos em África francophone, que nós possamos ouvir a música angola e regularmente dançar aos russos angolais? Essa é a minha questão. Porque eu venho em Rússia desde 20 anos, e por que eu vou fazer isso? Honestamente, não vejo grande interesse nesta preocupação dele. Porque, enfim, cada um deve fazer aquilo que gosta. Porque, se formos a ver, o Urban Kizomba é qualquer coisa que surgiu porque eles também quiseram dar o seu próprio cunho. Isso não implica que nós, que fazemos um estilo que até deu origem a isso, nos sentamos defraudados. E eles até tiveram o cuidado de dar um nome. E a gente já sabe, aquele estilo que, musicalmente, até mais processado em efeitos e coisas, sequências já prefeitas, chama-se Urban Kizomba. Ele não encontra nenhum motivo para o que a países em África, que chamam o Urban Kizomba, na verdade, é o Urban Kizomba. Porque, enfim, os que criaram o Urban Kizomba também tentaram, e até mesmo eles criaram o nome, criaram o nome para o que a gente fez. Justamente por isso que eles chamam o Urban Kizomba. Se chamassem o Kizomba, talvez ele me mostrasse mais preocupado. Sim, eu acho que isso não é muito importante. Não tem problema, mas o único problema aqui é que há, geralmente, uma espécie de bagarre de cultura. Tem uma espécie de cultura. O problema é que eu danse bem na Kizomba, mas os russos que vivem, me dizem que eu não sei dançar na Kizomba. Eu quero falar em português e ela vai fazer a tradição. Já aconteceu comigo, ou seja, não aconteceu comigo, aconteceu com um colega meu, que é cantor dos Tabanca Jazz, o Micas Cabral. O Micas Cabral, quando não tem programa com Tabanca Jazz, ele canta em hotéis, música variada. Com a sua guitarra e com o seu pequeno staff. Então, uma vez chegaram isto no Algarve, em Portugal. Isso foi no Algarve, em Portugal. E então ele tocou uma música que pudesse agradar um bocadinho mais a eles. E ele pegou uma música que, na sua visão, deveria gostar dele. Passado um instante, estes turistas pediram-lhe que ele tocasse Kizomba. Então, ele cantou quatro músicas minhas e os turistas disseram, não, toca Kizomba. Mas, interessa dizer, para fechar este tema, que há toda uma história que grande parte de vocês, só a conheceram a partir de cinco, dez anos atrás. E então, não sabem o que há por trás de toda esta história que vocês conhecem. Só assim que eu consigo compreender que há pessoas que acham que ele não dança Kizomba. E da mesma forma que os turistas que pediam Kizomba, e o homem de Edo Eduardo Paneiro disseram, não, queremos Kizomba. Então, é isso. A história que eu conheço é uma história muito jovem. Ele não sabe o que há antes disso. É por isso que, por isso, nós somos um pouco incompreendidos. Eu não sei se o mot é justo. Sim, incompreendidos. Sim, incompreendidos. Sim, é isso. Então, bom, mas eu acho que... Isso depende de nós. E escolher uma política, uma estratégia para mostrar a verdade. O que é que tem? Eu não tenho problema com essa... Eu sei que eu vou para a primeira vez e eu enrororo. Minha pergunta é outra, mas eu vou para a primeira vez. Ok. Ok. Não tem problema. Ok. Pode deixar para a frente, por favor Taracha? Outra questão, Taracha. Ok. Bom, se houver mais alguma pergunta, terei o maior prazer... Olha, está ali mais uma sombra. Em primeiro lugar, obrigado por ter cortado este estilo de vida nas nossas vidas. Obrigado. 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 Como você sabe, não é só o pai de Kizomba, mas tem muitos filhos. Outros como Tarachinho, Kuduro. Essa história deu-se случайmente? E outros não foram planejados? É verdade, isso é verdade. Não foram planejados. Exato. Como é que você explica esse fenômeno? Como é que você explica esse fenômeno? O fenômeno desta onda da Kizomba ter impedido o mundo inteiro foi muito bom. Eu penso que a resposta está no que ela disse há um bocado. A Kizomba era uma forma que nós sem querer aceitámos como uma cultura, uma forma de estar, uma forma de viver a vida. Acho que a resposta é a sua pergunta e o que você disse antes. A Kizomba era para nós nosso estilo de vida. Anteriormente fechada, porque também já foi contestada. Mesmo a nível da Europa, por exemplo, em Portugal, onde eu vivi muito tempo. Já houve altura que era reprovada. Até diziam que era música dos pretos. E no momento, mesmo quando ela surgiu, foi uma música que muitos não assumiram. E na Portugália também. Música que chamaram de choro. Música que chamaram de choro. Já, já. E o que acontece? Ela foi, e repara que a própria colonização, você falou dos filhos não planificados. A própria colonização trouxe a mestizagem. E, naturalmente, outras formas de vida aparecem. E, em vez de metis, foram aparecem esse novo estilo de vida. Por exemplo, em Portugal, eu já duvido que exista uma família branca que não tenha um familiar negro. Por exemplo, em Portugal, eu me sinto que há uma família que não teria mais uma branca branca branca. Da mesma forma que nós gostamos do fado, do chouriço assado, enfim, gostamos da broa, gostamos de toda aquela cultura, o inverso também é válido. E, porque nós gostamos da cultura angliana, eu também. Não. Da mesma forma que os angolanos gostam da cultura genuína portuguesa... Também, como a gente gosta de tudo o que se trata da cultura portuguesa, eu acho que o processo de retorno também vai. Eles também gostam de tudo o que foi oferecido a nós. E aí, eu tenho algo muito particular a dizer. Quando esta ala branca começou a desfrutar desta forma que era mais fechada em nós, ela tornou-se mais depressa internacional. Então, eu não acho que tenhamos sido nós a tornar este fator internacional. Então, provavelmente, não nós nos favorecemos internacionalmente. Este recado foi recebido por... Vamos colocar Portugal em primeiro lugar, porque é inevitável. Porque isso foi perdido por Portugal. E assim, ela foi se expandindo. Os festivais que foram acontecendo hoje em França, amanhã em Moscou, depois na Singapura, na China, tornaram isto, este fenômeno que está sendo. É com muita honra que eu encaro tudo isso, mas é sempre bom reconhecer, disse no princípio, o contributo de todos. Eu vou até confessar, talvez alguns não gostem do que eu vou dizer. Eu nunca fui a um festival de Kizomba em Angola. Eu nunca fui a um festival de Kizomba em Angola. É muito normal. Eu sou dali, não vejo, mas a forma como ela é apresentada no mundo faz a diferença. Vocês adotaram este fenômeno como uma maneira, uma forma de vida que é um bocado diferente da nossa, mas, sobretudo, interessante também. E para mim, claro, como eu sou de Angola, por que eu vou ir para um festival de Kizomba em Angola? Mas, por que os festivais que se organizam em outras partes do mundo, eu vejo que tem algo novo. E por isso, por isso, é muito interessante. Para terminar, né? Que piada teria eu em Angola a fazer uma palestra para dizer a minha conivência com este fator? Eu acho que é por aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.